Olá! Muitas pessoas não querem tomar os remédios prescritos pelo seu médico por causa dos efeitos colaterais. Um dos remédios mais prescritos e temidos são as estatinas. Talvez você, assim como outras pessoas, estejam preocupados com os riscos desses medicamentos e até pense em evitá-los. Será que seus riscos são realmente maiores que os benefícios? Hoje eu vou te mostrar a verdade, como cardiologista lido com essas dúvidas todos os dias. Nesse vídeo você vai entender o que acontece no seu corpo ao usar esses medicamentos e tomar a decisão certa. Não se trata apenas de números ou do colesterol, mas a sua saúde é a longo prazo. Então fique comigo, porque esse vídeo vai transformar a sua visão sobre essas medicações. Mas antes, já vá dando o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as dicas como essa. E me conta, você tem colesterol alto? Toma ou já tomou estatina? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Inscreva-me embaixo! Vamos lá! Será que vale a pena arriscar sua saúde cardíaca por medo de efeitos colaterais? A resposta pode te surpreender, mas antes dos detalhes, é essencial entender porque as estatinas são prescritas. Vamos falar do colesterol. Muitas vezes ele é dito como vilão da história, mas a verdade é que o colesterol é essencial para seu corpo, para formar membranas celulares e hormônios. O problema não é o colesterol em si, e sim o excesso. O colesterol que circula no sangue vem de duas fontes principais. Primeiro, ele é produzido pelo nosso fígado, 70% a 80%, e segundo, vem dos alimentos que comemos. E aqui vai algo importante. Não é o colesterol dos alimentos, como o ovo, que você tem que temer. O verdadeiro problema são as gorduras saturadas e as gorduras trans, que encontramos em muitos alimentos processados e frituras. O LDL é conhecido como colesterol ruim, por um motivo. Ele se acumula nas artérias inflamadas, formando placas que podem ser silenciosas, mas fatais com o tempo. Se essas placas se romperem, podem desencadear um infarto, um AVC, mudando sua vida em um segundo. As estatinas, como rosovastatina, atorvastatina, simvastatina, pitavastatina, atuam reduzindo a produção de colesterol lá no fígado. Seu fígado vai produzir menos colesterol, e os níveis de colesterol do sangue logo começam a cair. Você pode pensar, eu como bem, por que eu precisaria tomar essas medicações? Para algumas pessoas, mesmo com uma dieta equilibrada, a produção de colesterol é tão alta, que o risco de doenças cardiovasculares é elevado. Então para essas pessoas, as estatinas são essenciais para reduzir esse risco. Mas quais os riscos de tomar remédio? As estatinas têm efeitos colaterais? Sim, elas têm. Mas será que eles são piores que o risco de não tratar o colesterol alto? Vamos ver. Primeiro, é importante entender que nem todo mundo que toma estatinas vai ter efeitos colaterais. A maioria não sente nada. Mas quais são os efeitos colaterais principais das estatinas? Primeiro efeito colateral, dores musculares e articulares. As dores musculares, especialmente nas panturrilhas e nos braços, são um dos efeitos colaterais mais frequentes das estatinas, afetando entre 1% e 10% dos pacientes. Essas dores podem também aparecer nos quadris, nos ombros, no pescoço ou costas, podendo causar fraqueza e dificuldade nas tarefas simples do dia a dia, como caminhar ou subir escadas, o que pode ser muito frustrante. Se você notar esse tipo de dor ou cansaço, é muito importante que você avise seu médico, porque existem várias formas de ajudar. Ele poderia diminuir a dose do medicamento, trocar a estatina por outra ou até combinar outro medicamento. O objetivo é sempre garantir que o tratamento não prejudique sua qualidade de vida. O ideal é que você não sinta nada com o tratamento. As placas não são silenciosas? Então o remédio também tem que ser. Você já sentiu dores musculares ao tomar alguma estatina? Comenta embaixo! Segundo efeito colateral, dor de cabeça. As dores de cabeça são um dos efeitos colaterais mais comuns, afetam 1 a cada 5% das pessoas, embora seja incômodo. É um efeito geralmente temporário. Em muitos casos, ajustamos a dose ou trocamos o medicamento e o problema está resolvido. Terceiro efeito colateral, prisão de ventre. 1 a 2% das pessoas, sendo algo incomum e manejável com ajustes da dieta ou fazendo mais exercícios. Quarto efeito colateral, a rabidomiólise. Esse é sério, mas extremamente raro. É uma condição que pode causar danos graves e irreversíveis aos músculos e até lesar seus rins. No entanto, é importante ressaltar que esse tipo afeta menos de 0,1% dos pacientes. Então é muito raro. Eu nunca vi, pelo menos não com estatina. Quinto efeito colateral, problemas neurológicos. Existe um mito circulando que elas podem causar danos permanentes aos nervos, mas vamos com calma. Estudos científicos comprovam que esses problemas são extremamente raros, o que pode acontecer é que em alguns casos, pessoas com condições neurológicas pré-existentes podem perceber uma piora nos sintomas. Mas para a grande maioria das pessoas saudável, as estatinas não são o vilão da história. Pode piorar um pouco a memória. Então, será que causa demência? Tem pacientes que chegam ao consultório dizendo, doutor, eu vi no Tik Tok que vou acabar com Alzheimer se continuar com essas estatinas. E aí eu tenho que me segurar para explicar que o Tik Toker não fez a lição de casa ou está querendo ganhar fama espalhando. Mentira! Na verdade, estudos recentes mostram exatamente o contrário. Em uma meta-análise da Sociedade Europeia de Cardiologia, feita em 2022, mostrou claramente que as estatinas não aumentam o risco de Alzheimer ou de demência. Na verdade, ao contrário, elas ajudam a reduzir esse risco, especialmente em quem tem colesterol alto. E um estudo publicado no Lancet em 2024 acompanhou uma grande população e revelou que o uso de estatinas, além de reduzir o colesterol, também pode proteger o cérebro. Os resultados mostraram que pessoas que tomavam estatinas tinham 20% menor risco de desenvolver demência em geral. Especificamente, o risco de Alzheimer foi reduzido em 28% e demência vascular em 18%. Tá vendo? Vou deixar o link aí embaixo. Pode conferir! Agora quero ouvir o TikToker encontrar um estudo mais recente ou mais contundente que esses dois. 6. Efeito colateral. Diabetes. Doutora, as estatinas podem causar diabetes? A resposta é sim. Pode aumentar a chance. Mas antes que você entre em pânico, deixe de explicar. Isso depende da dose e do tipo da estatina que você toma. E, principalmente, depende se você já tem uma tendência para o diabetes. Se sim, a estatina pode dar aquele empurrãozinho e levar seus níveis de glicose a subirem. Deixa eu contar uma história de um paciente meu. Ele tinha 65 anos, estava acima do peso, sedentário, colesterol bem alto, uma dieta bem ruim. Ele chegou ao consultório preocupado. Não vou tomar estatinas porque eu li aqui na internet que vou ficar diabético. Aí eu expliquei para ele o que eu vou explicar para você agora. Se a pessoa já está pré-diabética por causa de um estilo de vida que não ajuda, a estatina pode aumentar ligeiramente o risco de desenvolver diabetes. Mas aqui está o mais importante. Se essa pessoa resolve mudar de vida, começar a perder peso, se alimentar melhor, praticar atividades físicas, melhorar o sono, o risco da diabetes vai cair drasticamente. Ou seja, se você usa estatina, está nas suas mãos com essas mudanças de hábitos, evitar que seus níveis de glicose piorem. E tem mais. O colesterol de quem é diabético é diferente. É um colesterol pequeno e denso que facilita muito o acúmulo nas artérias. Por isso que a estatina é muito interessante para quem tem diabetes. Agora sim, algumas estatinas podem mexer menos com a glicose, pitavastatina que menos interfere nisso. E olha, tenho vários pacientes que mesmo estando pré-diabéticos conseguem melhorar isso mesmo com a estatina e você pode fazer o mesmo. E os danos ao fígado? Vários pacientes me perguntam, doutor, se as estatinas podem causar problemas no fígado, por que eu deveria continuar tomando? A verdade é que em raros casos podem haver um leve aumento das enzimas hepáticas, mas na maioria das vezes esse aumento é pequeno e transitório, temporário. E depois de algumas semanas ou meses as enzimas geralmente voltam ao normal. E mais importante, isso é algo que monitoramos de perto. Se notarmos que algo não está certo, ajustamos o tratamento para garantir a sua segurança. Então fique tranquilo, se a TGO e a TGP subiram um pouco, seu médico vai saber o que fazer. Agora, você pode estar se perguntando, se existem esses riscos, por que continuar com as estatinas? Por que os médicos se prescrevem? A resposta é simples, os benefícios superam os riscos. Para cada mil pacientes que tomam estatina, menos de um pode desenvolver um problema grave como a rabidomiolese, mas ao mesmo tempo, para cada mil pacientes, entre uma a duas pessoas são salvas todos os dias de um infarto, AVC ou outra complicação grave. Se o seu colesterol está muito alto ou você tem placas nas carótidas, na horta ou nas coronárias, sem uma intervenção, suas artérias vão ser comprometidas com o tempo, e se já estiver obstruídas, o colesterol alto vai piorar essa obstrução. Sem contar que a estatina desinflama as artérias, tem um efeito chamado pleiotrópico, reduzindo muito o risco de problemas graves como o infarto e o AVC. Mesmo que você faça mudanças no estilo de vida, que eu sugiro que você faça, melhor sua alimentação, coma mais aveia, chia, linhaça, frutas e verduras, faça exercícios todos os dias, durma melhor. Essas mudanças sozinhas costumam reduzir apenas 15 a 20% do colesterol. Claro, isso é ótimo, mas para atingir metas, redução mais significativas, precisamos de ajuda de medicação. A combinação de estatinas com essas mudanças no estilo de vida é a chave para proteger seu coração e suas artérias de verdade. Portanto, o uso de estatinas não é apenas sobre o risco de efeitos colaterais, mas sobre o enorme benefício que elas podem trazer para reduzir o risco de doenças cardiovasculares. E com o acompanhamento certo, conseguimos fazer isso de forma segura. Para pacientes jovens e de baixo risco, com colesterol intermediário, a solução inicial não é a medicação. E claro, não adianta tomar remédio e continuar com os hábitos ruins. O tratamento só é eficaz quando os dois lados são equilibrados. Espero que essa conversa tenha esclarecido suas dúvidas sobre os efeitos colaterais das estatinas e ajudado você a tomar decisões mais equilibradas sobre sua saúde. Lembre-se, pequenas mudanças podem garantir uma vida longa e um futuro saudável. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais dicas de saúde como essa. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre como aferir a pressão arterial corretamente. Será que você está medindo errado? E meu vídeo sobre Tadalafila, quais os 5 efeitos poderosos que ninguém te fala? Meu nome é André Blandia, cardiologista, e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!